Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. Encerra nesta semana a terceira etapa da ação Escola da Terra no Maranhão. E mais, o uso pedagógico dos aplicativos mobile é discutido em simpósio na UFIMA. Eu sou Kessia Carvalho e o Cidade Universitária começa agora. Encerra nesta semana a terceira fase do programa de aperfeiçoamento na educação do campo e quilombola. O programa Escola da Terra. Mais detalhes na matéria com Rafaela Martins. Elaborar aulas que envolvam estudantes de idades e níveis de ensino totalmente diferentes. Esse é um dos desafios enfrentados pela Escola da Terra. O programa quilombola proporciona alfabetização, práticas inclusivas e debates relacionados ao meio ambiente, diferenças culturais, geracionais, étnicas e raciais. Na Universidade Federal do Maranhão, a escola é sediada no campus Bacabal e dispõe a vários municípios o curso de aperfeiçoamento na educação do campo e quilombola. Nesta semana, as atividades foram direcionadas ao campo Bacanga, a fim de proporcionar aos docentes da ação o intercâmbio de experiências, como explica Xavier Carvalho de Souza Neto, técnico do Ministério da Educação e coordenador técnico da ação. A gente aqui no Maranhão, o projeto Escola da Terra já deve ter alcançado no mínimo 2.500 a 2.800 professores das redes estadual e municipal já tiveram a oportunidade de participar da formação da Escola da Terra. O objetivo da ação é ofertar a formação específica para os professores, a fim de atender as necessidades das escolas do campo e, é claro, as escolas quilombolas, através de recursos didáticos e pedagógicos. O professor da UFMA e coordenador geral do projeto, Antônio Evaldo Almeida Barros, fala sobre as temáticas envolvidas na programação. O evento vai durar três dias, até quinta-feira, e conta com uma série de atividades, conferências, palestras, mesas redondas e grupos de trabalho, além de exposição trazidas por alguns professores dos municípios atendidos pela ação. Clarice Zientaski, professora da Universidade Federal do Ceará, ressalta a importância do debate em torno das políticas educacionais. As ligações com os organismos internacionais, a formação de professores, a formação inicial e continuada de professores, e como isso reverbera na formação dos estudantes, especialmente nas classes multisseriadas do campo e quilombolas. No caso do Maranhão, então, com um grande contingente ainda de população que está nessas áreas rurais. O Seminário Cidadania e Educação do Campo marca o término da programação da terceira etapa da ação Escola da Terra, que acontece até esta quinta, dia 12, no Centro de Convenções da Cidade Universitária Dom Delgado. Com produção de Adriana Menezes e reportagem de Nilton César, Rafaela Martins para o Cidade Universitária. Acontece entre os dias 25 e 27 deste mês a terceira edição do Simpósio Nacional de Tecnologias Digitais na Educação. O evento, realizado no Centro de Ciências Humanas da Cidade Universitária Dom Delgado, tem como objetivo discutir o uso das tecnologias na educação. O tema desta edição do Simpósio visa entender especificamente os possíveis benefícios que os aplicativos mobile podem trazer para o meio pedagógico. A apresentação de trabalhos, conferências, mesas redondas e minicursos fazem parte da programação montada para abordar o uso dessas ferramentas tecnológicas, aplicativos e metodologias para as aulas online. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia do Simpósio. Já para quem deseja participar também dos minicursos oferecidos, a inscrição custa R$ 22,00. O terceiro Simpósio Nacional de Tecnologias Digitais na Educação acontece entre os dias 25 e 27 deste mês na Cidade Universitária Dom Delgado. Não perca mais informações no site sntde.com.br. Você quer ouvir essa ou outras edições do Cidade Universitária? Então acompanhe o nosso canal no YouTube, o Rádio Asco Ufima. Siga também o nosso perfil no Instagram, arroba Rádio Asco Ufima. Você tem dicas ou sugestões? Envie para a gente pelo e-mail rádioscomufima1, arroba gmail.com. Ou pelo nosso WhatsApp, 983272 8024. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Velfort e produção de Adriana Menezes e Rafaela Martins. Eu sou Kessia Carvalho e o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.